Cantar a beleza da vida Presente do amor sem igual Missão do teu povo escolhido Senhor, vem livrar-nos do mal Vem dar-nos teu filho, Senhor Sustento no pão e no vinho E a força do Espírito Santo Unindo o teu povo a caminho Falar do teu filho as nações Vivendo como ele viveu Missão do teu povo escolhido Senhor, vem cuidar do que é teu Vem dar-nos teu filho, Senhor Sustento no pão e no vinho E a força do Espírito Santo Unindo o teu povo a caminho Viver o perdão sem medida Servir sem jamais condenar Missão do teu povo escolhido Senhor, vem conosco ficar Vem dar-nos teu filho, Senhor Sustento no pão e no vinho E a força do Espírito Santo E a força do Espírito Santo Unindo o teu povo a caminho Verguer os que estão humilhados Doar-se aos pequenos e aos pobres Missão do teu povo escolhidos Missão do teu povo escolhido Senhor, nossas forças redobre Vem dar-nos teu filho, Senhor Sustento no pão e no vinho E a força do Espírito Santo E a força do Espírito Santo E a força do Espírito Santo Unindo o teu povo a caminho Buscar a verdade e a justiça Nas trevas brilhar como a luz Missão do teu povo escolhido Senhor, nossos passos conduz Vem dar-nos teu filho, Senhor Sustento no pão e no vinho E a força do Espírito Santo Unindo o teu povo a caminho Andar os caminhos do mundo Plantando o teu reino de paz Missão do teu povo escolhido Missão do teu povo escolhido Senhor, nossos passos refaz Vem dar-nos teu filho, Senhor Vem dar-nos teu filho, Senhor Sustento no pão e no vinho E a força do Espírito Santo Vem dar-nos teu filho, Senhor Vem dar-nos teu filho, Senhor Sustento no pão e no vinho E a força do Espírito Santo Unindo o teu povo a caminho Vem dar-nos teu filho, Senhor 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 Vem dar-nos teu filho, Senhor